Serei teu brother, lá estarei quando mais precisares Para te dar um empurrão, se já não aguentares Caminharemos lado a lado, nos bons e maus mentes Não sou sangue do teu sangue, mas sempre nos entendemos Serei teu brother, lá estarei quando mais precisares Para te dar um empurrão, se já não aguentares Caminharemos lado a lado, nos bons e maus mentes Não sou sangue do teu sangue, mas sempre nos entendemos Não sou sangue do teu sangue, mas és como um irmão para mim Se precisares conta comigo, eu estarei sempre aqui E é verdade que às vezes não te compreendo Tenho atitudes infantis, mas fica já sabendo Não é por mal, apenas preocupo-me contigo Há promenós e caminhos, cuidado com o inimigo Só te quero afastar de tudo o que é perigo Dando-te bons conselhos, mas isso é garantido Serei teu brother, lá estarei quando mais precisares Para te dar um empurrão, se já não aguentares Caminharemos lado a lado, nos bons e maus mentes Não sou sangue do teu sangue, mas sempre nos entendemos Sempre nos entendemos por mais merdas e chatices Discussões sem sentido, sem esquecer as traquinizes Quanto tempo tem passado, mas nunca nos desligamos Isso prova a nossa força, cada vez caímos E tudo o que aqui digo é mais do que verdadeiro Não me dedico a 100%, mas sempre teu conselheiro Não te sintas ofendido, antes é que estás errado Só quer que aprendas a saber ver cada lado Não digo que sou perfeito, também já errei bastante O que passou, passou, isso é o menos importante Por isso tu já sabes um abraço do teu irmão Daquele que quer o teu bem do fundo do coração A distância não diz nada, a dor não diz nada A ausência não diz nada, porque nada nos separa Somos uma união e é isso que me importa Tu estás bem, então eu estou bem, meu brother Serei teu brother, lá estarei quando mais precisares Para te dar um empurrão, se já não aguentares Caminharemos lado a lado, nos bons e maus mentes Não sou sangue do teu sangue, mas sempre nos entendemos Serei teu brother, lá estarei quando mais precisares Para te dar um empurrão, se já não aguentares Caminharemos lado a lado, nos bons e maus mentes Não sou sangue do teu sangue, mas sempre nos entendemos Serei teu brother, lá estarei quando mais precisares Para te dar um empurrão, se já não aguentares Caminharemos lado a lado, nos bons e maus mentes Não sou sangue do teu sangue, mas sempre nos entendemos Serei teu brother, lá estarei quando mais precisares Para te dar um empurrão, se já não aguentares Caminharemos lado a lado, nos bons e maus mentes Não sou sangue do teu sangue, mas sempre nos entendemos Legenda Adriana Zanotto